Oi gente, hoje eu vou falar um pouco sobre PIS-PASEP ano base 2021 e presta atenção aqui teve trabalhadores que não receberam o PIS-PASEP porque não se atentaram a essas informações que eu vou passar nesse vídeo que é a consulta da RAIS. Então, fica comigo até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista hoje a gente vai falar um pouco sobre PIS-PASEP ano base 2021, em especial a consulta da entrega da RAIS gente, teve trabalhadores que não receberam o PIS-PASEP porque não se atenta a essa questão da entrega da RAIS por isso que é tão importante eu fazer esse vídeo, inclusive trazer novamente essa informação porque se você não se atentar a isso, corre risco de você simplesmente não receber o PIS-PASEP por isso, assiste esse vídeo até o final e não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos vídeos sobre os direitos dos trabalhadores gente, um dos requisitos para você receber o pagamento do seu PIS-PASEP é ter as suas informações entregues pela sua empresa, a empresa pode entregar as suas informações pelo sistema RAIS ou até mesmo pelo sistema E-Social entretanto, o que poucos trabalhadores sabem é que você, trabalhador, já pode consultar se a sua empresa entregou as suas informações para o governo Rodrigo, por que que eu vou consultar? Para você saber se está tudo certinho para você saber se as suas informações foram entregues por que Rodrigo? Porque nesse ano de 2022 foi uma verdadeira bagunça muita confusão nessa parte da RAIS, do E-Social então gente, já consulta, já verifica se está tudo ok porque aí você vai ter a consciência tranquila de que pelo menos esse requisito já foi cumprido e o que pouca gente sabe é que você já pode consultar as suas informações eu estou aqui, gente, no sistema do governo está vendo aqui? RAIS do Ministério do Trabalho e Previdência Consulta Trabalhador Exercício 2022 Ano Base 2021 essa RAIS que a gente vai consultar é referente ao Ano Base 2021 ou seja, o ano de 2021 trabalhado a consulta trabalhadora apresenta os dados de entrega da Declaração RAIS Ano Base 2021 feitas através do GDRAIS com base nos dados do E-Social havendo divergência nas informações, entre em contato com o seu empregador gente, se você tiver qualquer problema aqui na RAIS que você já vai consultar agora você já vai entrar em contato com o seu empregador, com o RH, com o departamento pessoal da sua empresa verificar o que aconteceu para dar tempo de retificarem, corrigirem isso daqui e se eventualmente tiver algum problema você já vai conseguir corrigir para receber o seu PIS-PASEP gente, o que você vai fazer? você vai colocar aqui o seu CPF eu vou deixar o link desse site na descrição e no primeiro comentário você vai colocar aqui o seu CPF vai colocar aqui o código que vai aparecer para você colocou o CPF, colocou o código você vai clicar aqui em avançar maravilha clicou em avançar caiu nessa tela vai aparecer para você aqui o CNPJ da sua empresa a razão social que é o nome empresarial da sua empresa e qual que é a informação mais importante essa informação aqui situação, entregue data da entrega 29 de 4 de 2022 tem também aqui a data da admissão desse trabalhador gente, se apareceu para você entregue deixa aqui nos comentários Rodrigo, já apareceu como entregue ou até mesmo se apareceu alguma informação diferente dessa deixa para a gente aqui nos comentários a situação da sua RAIS das informações deve estar entregue se aparecer alguma outra informação se aparecer alguma outra informação deixa aqui nos comentários ou se apareceu entregue deixa para a gente aqui nos comentários é muito importante você consultar e se a RAIS estiver com a informação entregue muito provavelmente esse requisito para você receber o PIS PASEP 2021 está cumprido lembrando que o pagamento só em 2023 para o PIS PASEP ano base 2021 gente, esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado um abraço tchau, tchau 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 tchau